autorizada a cobrança sornou-se a bola alta lá na segunda trave o desvio defendeu o goleiro largou tira as águas e sobra a bola que o corinthians conseguiu levar para o ataque o toque de cabeça do gustavo o goleiro segurou largou e no rebote chegou de frente em cheio